História e memória, oferecimento Cervejaria Rock Valley Beer, resgatando a cultura friburguense. Acesse nossa fanpage Rock Valley Beer. Considerado alimento durante a sua história de mais de 6 mil anos, fez parte da alimentação do homem desde os primórdios da humanidade. Os ingredientes são acessíveis e as receitas não são nenhum mistério. Empreendedores, mesmo com poucos recursos financeiros, podem se destacar como bons produtores locais, o que foi a característica da indústria cervejeira durante séculos. Existe uma relação direta entre o pão e a cerveja. Ambos são feitos de cereais, água e fermento e apresentam o mesmo valor nutricional. Assim como o pão, a cerveja alimenta e já foi, por isso, chamada no passado de pão líquido. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí É muito provável que o processo de fabricação da bebida tenha sido descoberto por acaso. A primeira etapa da preparação da cerveja consiste em amolecer o amido presente em cada grão do cereal. Isso é conseguido colocando-se os grãos de molho para absorver a água. A germinação se inicia com a transformação bioquímica do amido em açúcares. Em seguida, é preciso secar o grão para interromper o processo natural de germinação. A secagem e a torrefação finalizam o processo e dão como resultado o malte, que traz um gosto doce aos grãos. É bastante provável que, em alguma ocasião, um grupo de agricultores tenha armazenado a colheita em vasos para uso posterior. Uma chuva eventual tratou de umedecer a porção, que, em seguida, deve ter sido colocada para secar. A etapa seguinte da preparação da cerveja consiste em fazer uma espécie de sopa desses grãos umedecidos e secos. Se essa sopa for abandonada, será atacada por micro-organismos presentes na atmosfera, o que dará início a um processo de fermentação. A fermentação dessa sopa produz álcool a partir do açúcar. Eis o nascimento da cerveja! Na Mesopotâmia, em 4000 a.C., o Código de Amorabi previa o afogamento do cervejeiro em sua própria cerveja, caso ela fosse intragável. Os egípcios faziam vários tipos de cerveja. As mais suaves eram destinadas aos pobres e as aromatizadas com gengibre, tâmara e mel eram reservadas aos nobres. Até o início da Idade Média, a produção de cerveja era uma atividade exclusivamente caseira, de responsabilidade das esposas e dirigida ao consumo doméstico, já que fazia parte da dieta da família. Mas a cerveja produzida nessa época tinha muito pouco em comum com a bebida que tomamos hoje. É difícil determinar o estilo das cervejas dessa época de acordo com a classificação atual. O que sabemos é que eram azedas, com muita variação de cor e de aroma, opacas e com resíduos de fermentação. Tudo isso, consequência das más condições de higiene, da falta de controle de temperatura e da não filtração do produto final. Desde a origem da cerveja na antiguidade, os cervejeiros usam aditivos para enriquecer o seu sabor, adicionando-lhe aromas, dar-lhe mais cor, aumentar seu teor alcoólico, conservar ou provocar seus efeitos inebriantes. Mel, canela, açúcar mascavo, anis, gengibre, rúcula, alecrim, cravo e raízes em geral, foram alguns dos ingredientes usados com essa finalidade ao longo do tempo. As primeiras iniciativas de produção em maior escala aconteceram nos mosteiros, a partir do século VI. Os mosteiros tornaram-se unidades de produção da cerveja, tendo aprimorado seu método de fabricação. Produziam cerveja em grande escala, de boa qualidade, com receitas particulares, guardadas em segredo. Santo Agostinho é considerado pela Igreja Católica o padroeiro dos cervejeiros. Terceiro ingrediente na formulação da cerveja, além da água e do malte, o lúpulo é considerado uma revolução na fabricação da cerveja, pois atua como conservante, fazendo com que ela se conserve por mais tempo. Sua presença é fundamental para conferir à bebida o amargor característico das cervejas. Além disso, seus aromas, com notas que variam do herbal ao floral, do frutado ao condimentado, fazem parte da essência de muitos estilos de cerveja. Até o final do século XIX, o processo de fermentação não era compreendido e acreditava-se ser um processo mágico, com conotações até mesmo religiosas. As descobertas da fórmula da fermentação pelo químico francês Gayle Sack e da pasteurização pelo cientista Louis Pasteur, proporcionaram um melhor entendimento do processo de fermentação. Isso mudou profundamente a história da cerveja, pois o conhecimento do processo natural permitiu controlá-lo. O conhecimento do processo de fermentação, o conhecimento do processo de fermentação. O conhecimento do processo de fermentação pelo sistema, o conhecimento do processus adorable. Música Música De atividade caseira A produção da cerveja Transformou-se lentamente Em um negócio com características de indústria Na primeira metade do século XIX A cerveja consumida no Brasil Era importada da Inglaterra Com a chegada dos imigrantes alemães O Brasil passa a ganhar suas primeiras fábricas de cerveja Em 1842 surgem as primeiras cervejarias Com produção em escala industrial Novo Friburgo recebeu colonos alemães em 1824 E alguns ex-mercenários que aqui chegaram capitalizados Em 1861 O imigrante Pedro Guerra Solicitou à Câmara da Vila de Nova Friburgo Licença para abertura de uma fábrica de cerveja Música Porém, não temos informação do modo como tenha funcionado O que sabemos É que Albano Boclert Foi o primeiro cervejeiro Fabricando a cerveja Friburgo Brown Música Boclert instala em 1893 Uma cervejaria em Nova Friburgo A cervejaria Boclert Música Como a água representa 90% da cerveja Independentemente de seu teor alcoólico Possivelmente em razão da excelente e notória qualidade Das águas de Nova Friburgo Boclert optou por um investimento no município Música Nova Friburgo recebia, no final do século XIX Um enorme contingente de cariocas Que fugiam da febre amarela Que graçava em todos os verões no Rio de Janeiro Música Esses veranistas ficavam seis meses em Nova Friburgo E nada como criar um espaço de sociabilidade Para atender a essa demanda Música Mas onde se situava essa cervejaria? A cervejaria Boclert situava-se à margem do Rio Santo Antônio Na rua McNeveen Albano Boclert importara todos os aparelhos da Alemanha Onde produzia em média 22 mil garrafas mensalmente Música Possuía ainda uma sofisticada máquina de lavar garrafas E outra que experimentava a resistência das mesmas A base de gás de ácido carbônico Para o verão, utilizava um resfriador patente de Neubecker Um engenho uso aparelho para manter a cerveja sempre geladinha Música A cervejaria Boclert adotava o sistema de Munique Não só quanto ao maquinário, como no processo de fabricação Música Albano Boclert tinha um diploma de mestre fabricante de cerveja Conferido pela Escola de Cervejaria de Worms, localizado na Alemanha Boclert produzia cerveja Friburgo Brown Muito exaltada nos jornais Sendo um dos orgulhos do município O periódico Ofriburguense descreve a cervejaria Boclert Como um sítio aprazível Onde a natureza traja sempre galas Essa cervejaria era no estilo Biergarten O conceito de cervejaria que se difundira no século XIX As denominadas Biergarten Eram locais situados em áreas arborizadas Com jardins, normalmente próximos aos rios Onde se espalhavam mesas e bancos de madeira Cada um levava sua própria refeição E consumia cerveja vendida no local Na Alemanha, ainda hoje, as Biergarten Conservam a mesma tradição de outrora Em 1907, Albano Boclert arrendou a fábrica Bernardo Dias Mas continuou a prestar seus serviços O novo proprietário mudou o nome para Fábrica de Cerveja Germânia Há referências de que a cervejaria Germânia Possuía máquinas de pasteurização, lavagem de garrafas, arrolhamento, etc A cerveja Germânia era descrita como de cor topázio, de espuma argêntia e aurivibrante As garrafas tinham rótulos litografados em letras Art Nouveau com o nome de Germânia impresso em tinta vermelha Já se providenciava a substituição das rolhas de cortiço presas a arame por outras do sistema teutônia Outra cerveja produzida em Friburgo no final do século XIX Foi a cerveja Suspiro, de propriedade de Gonçalves e Bastos Que exportava igualmente para vários pontos do estado A cerveja Suspiro foi fabricada até os anos 40 do século XX No bairro de Muri, com forte concentração de alemães Existiu igualmente uma fábrica de cerveja artesanal que levava o nome do bairro Há referência de que o alemão Ernest Kappel, executivo da fábrica de rendas Arp Instalou uma cervejaria na segunda década do século XX no centro da cidade A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te ver Na história da cerveja em Nova Friburgo, o município não poderia ficar fora da rota cervejeira da região serrana no estado do Rio de Janeiro. No Brasil, a cerveja está ligada a uma tradição da cultura alemã. Como Nova Friburgo, além de colonos, recebeu igualmente imigrantes germânicos ao longo de sua história, era natural que participasse dessa rota que compreende os municípios de Petrópolis e Teresópolis. Uma das marcas de cerveja artesanal produziu, em homenagem à Fundação de Nova Friburgo, em 3 de janeiro de 1820, a cerveja 1820. A fabricação da cerveja em Nova Friburgo sempre esteve ligada aos alemães, mas atualmente não há essa relação. Trata-se de empresários que investem em um ramo que provavelmente trará um grande retorno turístico ao município. Com a adesão da Rota da Cerveja, Nova Friburgo igualmente resgata a sua história no que tange à tradição alemã no município. Nova Friburgo, na Rota da Cerveja, na Rota da Sua História. I, 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 I Tchau, tchau.